E vai rodando o tempo, vai girando, eu sei Vai colocar tudo no lugar, eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar E não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater a minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater a minha porta E vai rodando o tempo, vai girando, eu sei E vai colocar tudo no lugar, eu sei Amém, aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar pela estrada do arrependimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho ensaiado tudo pra falar Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater a minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta Não me leve a mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leve a mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater na minha porta É pra tocar no paredão, não para, não para, não para não Eita que é sucesso, se torna aí menino Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala de como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua boca e não poder Ander e já lá, mais um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore e contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia E não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada, prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? E me fala de como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa E ficar tão perto assim da tua boca e não poder E já lá, mais um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Porque não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi E com meu peito gritando te amo Só vai bebendo, ô música amor É pra tocar no paredão, não para Não para, não para, não para não Alisson Show E porró de paredão Essa vai tocar no paredinha HM Show Em nome de Mercadil Santa Luzia Meu parceiro Tuto Água e Luzia Vem aí dia 2 de junho Mercadil Santa Luzia, telisson show Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha se organizar Todo mundo pega, vambora combinar Cê vai naquela ali, eu vou nessa aqui de cá Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar uma festinha se organizar Todo mundo pega, vambora combinar Cê vai naquela ali, eu vou nessa aqui de cá Eu pego ela, e pego a miga dela, eu pego ela, e pego a miga dela, eu pego ela, e pego a miga dela, tudo preparado que é a parada aqui. Alô meu padrão, Joãozinho Camilo, o homem do programa Fonrozão da Marques, estoura aí que é sucesso, olha o seu show. Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma pertinho se organizar, todo mundo pega, vambora combinar, se vai naquela ali, eu vou nessa aqui de casa. Tá vindo ali parceiro, duas gatinhas, já tô imaginando, vai rolar uma pertinho se organizar, todo mundo pega, vambora combinar, se vai naquela ali, eu vou nessa aqui. Eu pego ela, e pego a miga dela, eu pego ela, e pego a miga dela, eu pego ela, e pego a miga dela, tudo preparado que é a parada aqui. Eu pego ela, e pego a miga dela, 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 tudo preparado que é a parada aqui. Minha senhora do teclas, eu pego ela, e tu pega a miga dela, tudo faz, é pra tocar, não para, então não para, não para não. Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo corpo a corpo. Uou, 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 você é o defeito que eu gosto de ter, se for pra errar, tem que ser com você, quero. Sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua, temos uma noite inteira pra fazer o que quiser. E conte mais uma mentira, que eu sou diferente, e que gosta da gente, eu vou acreditar. Relaxa, relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar. E põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. E põe mais uma noite aí na conta da loucura, hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. Coração nem precisa saber, hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber, hoje eu tô com você. Uuuu! Pedro Divulgações! Estoura aí que é sucesso! Vai! Uuuu! Paredão 3M de Massapê, meu patrão Cleiton. Homem do Paredão 3M. Ó, Carlinhos, o show aí que eu quero ouvir! Uuuu! Gosto das suas mãos atrevidas, desse seu olhar maldoso, suas frases provocantes, desse jogo que eu pago. Uuuu! Uuuu! Você é o defeito que eu gosto de ter, se eu for pra errar, tem que ser que você quero. Sua cama passageira, a sua temperatura, traz a loucura pro quarto, deixa a razão na rua. Tem mais uma noite inteira pra fazer o que quiser. E conte mais uma mentira, que eu sou diferente, que gosta da gente. Eu vou acreditar, relaxa, não precisa estar aqui quando eu acordar. E põe mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado, meus olhos passeando no seu corpo todo. E põe mais uma noite aí na conta da loucura. Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado, perfume misturado. Meus olhos passeando no seu corpo todo, coração nem precisa saber, hoje eu tô com você. Coração nem precisa saber, hoje eu tô com você. HN Estúdio de Uruoca, gravando e divulgando. Organização Hélio Macedo. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Mais uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagens, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca. Depois facilita. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. Então desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Faz cachaça pra minha mesa. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. Alô, todo mundo do bar, me puxe uma moda, que hoje vou me embriagar. Essa vai tocar também no paredão, paredão sedução Paredinha H&M Show, do que a sucessão vai Balneário Pré-Muoca, meu patrão netão Toda sexta-feira no Balneário Pré-Muoca, para o netão meu patrão Paredão sedução, DJ Hélio Macedo fazendo a festa Gravando, Alisson Show, repertório novo aí Venha do que é clássico, olha o sucesso do bem, vai vai Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá vindo Já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar E quando a S apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá E quando estei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá E quando estei novinha, novinha, novinha Olha o sucesso do pendrive É pra tocar, não para e não, não para Não para, não para não Relaxa, você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério Me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz de vinho porque eu sei que tá afim Já tô safado de qual é a tua Quem me falou que foi o meu olhar Quando o A.S. apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Se conquistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Se conquistei novinha, novinha, novinha Alô meu patrão Zé Pereira, dia 9 estaremos aí Tudo que eu queria agora era ter seu abraço Deitar no teu colo, me prender ao laço Fico na saudade, vivo aqui sozinho te inspirando E tudo que eu queria agora era provar teu beijo Ter você de volta, matar meu desejo E que vontade louca, juro, não tô aguentando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Só vai bebendo com um musicão desse Olha só show Minha cama está vazia, sem vencer do lado E sempre eu beijo a noite, me sinto cansado Não durmo direito, fico triste, sozinho lamentando Hoje eu acordei de um sonho, lembra do seu sorriso Se eu olho a castanha, tudo que eu preciso E vem, que eu largo tudo, e deixo tudo E vem te amando Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Que a sua vida não tem graça sem a minha Vem, que essa saudade não me deixa viver mais Ficar sofrendo sem motivo é ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem você morando aí sozinha Vem, que a minha casa não é rica, mas tem eu Que seu abraço só se encaixa com o meu Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga e cê manda a outra Ô moça, não dá mais Era uma briga e cê manda a outra Ô vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá, vai pra lá Cuidado pra ela não te dar perdida e vem aqui me dar É pra tocar no paredão, não para não, não para não Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora eu não quero nem de graça Oh, não dá mais E era uma brinca em cima da outra Oh, moça, não dá mais E era uma brinca em cima da outra E vai com suas amigas pra lá Ah, cuidado pra ela não te dar um perdido E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar um perdido E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Cuidado pra ela não te dar um perdido E vem aqui me dar Vai com suas amigas pra lá Vai pra lá Cuidado pra ela não te dar um perdido E vem aqui me dar Uhul Meu patrão, olha o Marcelo O homem do paridão, sedução HM Studio, Produções e Eventos Gravando e divulgando com qualidade Vai Uhul Paredinha, HM Show Troca-lhe seu show aí que eu quero ouvir Vai, nanoteclas Não vai não Ele não vai não Eita, meus vaqueiranas Vai Olha a pegada, olha o swing, olha a batida Uhul Uhul Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, dizem cinto sem fivela Mas quando eu fiz sem vaquejada e derruba Boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto a luva, entro na pista, show no mal do capa louca Manda Boi Manda Boi Manda Boi Abra a porteira, solto o touro e o vaqueiro tá preparado Manda Boi Manda Boi Pode ser 25lau Branco o meu cavalo É de guest Agora que manda Boi Manda Boi Abra a porteira, solto o touro e o vaqueiro tá preparado Manda Boi Manda, pois pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é de gato Ô, vaqueirana, pode abrir a porteira que nós estamos chegando aí, ó É pra tocar, não para, então não para, não, não para, não Tava pensando em desistir da minha profissão Trocaram meu quarto de milha por qualquer carrão Largaram a bota, a espora e também minha cela Usar Denis, bermuda, dirigente, sempre bela Mas quando pensa em vaguejada e derruba, boi Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Apertar o vento na pista, sou no mal do cartão Olha aqui, manda, manda Manda, boi, abra a porteira, solto o dono, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi, pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é de gato Olha aqui, manda, boi, manda, boi, abra a porteira, solto o dono, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi, pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é testado E manda, boi, manda, boi, abra a porteira, solto o dono, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi, pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é de gato Manda, boi, manda, boi, abra a porteira, solto o dono, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, manda, boi, pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é de gato H.E. Estúdio em Uroca, produção Hélio Macedo É pra tocar, não parei, não, não para, não para, não para, não para não Alisson Show, uh, mainador Teclas, em nome de Merciaria da Val Uh, ha, Alisson Show, olha a vaqueirana Vai Não vai não, ele não vai não Vem mais uma aí Uh Abraçar o João Paulo do Paredão Salão O João Paulo Aí você sai no estilo Uh Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tentou me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só penso em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você De você Em nome de HM Estúdio Gravando e divulgando com qualidade Alisson Show Uh Meu patrão, olha uma C Que é um domidão Paredão, sedução e paredinha HM Show Só toca Alisson Show Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Em distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só penso em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas É nessas horas É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Eu só preciso de você Em você Em nome de Messeário Lanchonete Dona Toninho Seu Luzinho Os pais do Tecladista Dona do Teclas Uh! Olha só show! Vai! Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Cê tá na minha Eu também te quero Larga de besteira O nosso caso é sério E me entrega logo O seu coração Já não aguento De tanta ilusão Eu vou pra aí Porque a noite tá fria Se tá sozinha Precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz biquinho Porque eu sei que tá afim Já tô chapando E qual é a tua Quem me falou Foi o teu olhar E quando a S Apagou a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Te conquistei Novinha Pode pá Eu te beijei Novinha 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 Eu te agarrei Novinha Pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Alisson Show, eletrônico Escama só de peixe, nando teclas Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteiro, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão E eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque eu sei que tá afim Já tô chapando qual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o A.S. apagou a luz E te agarrei novinha, pode pá Te conquistei novinha, pode pá Te beijei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá E te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha, novinha, novinha Tá gravando, tá? Tá gravando, meu patrão Olha, macê Alisson Show Eletrônico Hoje sou o resultado O seu desprezo O seu descaso Isso faz Sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério, não Sou um super-herói Nenhum sentimento Nenhum homem de ferro E que nunca chorou Não, não, não veja em mim Nenhum super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A cliptonita Que o toque Ficou fraco Diz Acabou o amor E o que vou fazer Diz Que é natural Amores Hoje sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério, não Sou um super-herói Nenhum sentimento Nem homem de ferro E que nunca chorou E não, não, não veja em mim Nenhum super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A cliptonita Que o toque Ficou fraco Diz Acabou o amor E o que vou fazer Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Diz Que acabou o amor E o que vou fazer Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Ah Oh Uh Paredão Sedução DJ Hélio Macedo Fazendo a festa